Quem assim como eu que cresceu assistindo Esquadrão Classe A durante os anos 80, com certeza se lembra dessa figura carismática, ou seja, Mr. T que ficou imortalizado na pele de B.A. e também no cinema de Clubber Lang em Rock Trace. Você quer saber o que hoje o ator anda fazendo? Então fiquem ligados que nós iremos mostrar agora em mais um quadro que Phil levou. Lauren Sturrow nasceu em Chicago, Illinois, no dia 21 de maio de 1952. Quando ele tinha apenas 13 anos, entrou para uma academia de atletas super dotados, onde praticou futebol americano, atletismo e artes marciais. Apesar de ser um grande atleta, ele foi expulso do colégio logo aos 16 anos por mau comportamento. E passados um ano após o incidente, ele decidiu seguir a carreira militar e entrou para as Forças Armadas dos Estados Unidos, antes de ir para a NFL, no time de futebol americano do Green Bay Bankers. Mas as coisas não foram tão bem no time de futebol, e ele teve que encerrar a carreira e passar a trabalhar como segurança de um restaurante. Pouco tempo depois, foi criada a tal personalidade do Mr. T, quando ele tornou-se guarda-costas de personalidades dos Estados Unidos, durante praticamente 10 anos, dentre essas quais do meio artístico, há de se destacar que T trabalhou para Muhammad Ali, Michael Jackson, Steve McQueen e Joe Frazer, recebendo na época um cachê de cerca de 3 mil dólares por dia. Mas foi após aparecer um especial no National Geographic, que Thoreau ficou conhecido pelo seu cabelo, o qual ele interpretava um guerreiro moicano. Mas o estrelato começou a ganhar força de verdade em sua vida em 1980, quando ele foi convidado para participar de um especial de luta livre na TV americana. E a fama decolou de vez, quando ele participou do filme Rock 3, fazendo o icônico e arrogante desafiador Clubber Lang. Depois ainda participou de um outro filme de boxe, Penitenciária 2, e de episódios especiais na televisão americana, antes de fazer o papel principal em Esquadrão Classe A, com o icônico BA. Em 1984, ele gravou um vídeo chamado Be Somebody or Be Somebody's Fool, também exibido na televisão americana, onde ele mesmo ensinava crianças de como elas deveriam agir em momentos difíceis. Esse mesmo vídeo acabou dando origem a um seriado chamado TNT, o qual durou até o final dos anos 90. Mas ele teve que parar, pois começou a sofrer de problemas linfócitos. Um problema que afeta diretamente o sistema imunológico da pessoa, e que foi diagnosticado em TNT em 1995. No início dos anos 90, o problema de saúde acabou se agravando, o mesmo que fez por afastar do cinema e da televisão o artista. Em 2007, ele voltou a figurar seu carisma como o garoto propaganda dos chocolates sneakers, que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. Hoje, Mr. T tem se dedicado a produção de vídeos independentes e participações especiais em alguns comerciais, além de também dedicar seu tempo como palestrante voluntário, onde ele gosta de levar mensagens, principalmente em presídios e comunidades carentes. Olha, com certeza, eu acredito que ao lado do Roke Rogan, ao lado do próprio Sylvester Stallone, ao lado do próprio Arnold Schwarzenegger, O Mr. T, ele tem um carisma, apesar dele não ter feito tantos filmes de sucesso como esses outros atores que eu citei ainda há pouco, e teve sim a sua carreira interrompida, talvez até precocemente, por esse problema de saúde que ele teve. Mas, toda vez que a gente olha pra esse cara, a gente tem uma recordação muito bacana da nossa infância. Quem cresceu, claro, como eu disse ainda há pouco, lá nos idos dos anos 80. E é um cara que você bate o olho e ele é confundível. E hoje está fazendo esse trabalho maravilhoso em comunidades carentes lá nos Estados Unidos. E antes de encerrar, eu gostaria de estar deixando aquele recado. Se você tem algum ator ou atriz favorito ou favorita, e gostaria que nós trouxéssemos aqui no quadro que Fih levou, deixa a dica aqui nos comentários. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!